Olá pessoal, tudo bem? Vamos com mais um vídeo? Já faz algum tempo que eu venho falando sobre este livro aqui, O Asilo Arcan e a Psicopatologia dos Vilões de Gotham City, do Francisco Assunção Júnior, o professor Francisco. Esse vai ser um dos vídeos em que eu vou usar parte do material, algumas citações desse livro aqui, do professor Francisco Assunção. Ele é um professor livre docente pela Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, professor associado do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, membro da Academia Paulista de Psicologia, cadeira 16. Então vamos lá, é um livro bem interessante para quem gosta desse assunto, sobre psicologia, psiquiatria e HQs, todo esse universo das histórias em quadrinhas e também dos cinemas. Então é um vídeo meio nerd, mas vamos lá. Bom, vamos falar nesse vídeo aqui sobre o Coringa, o personagem Coringa, que já há um bom tempo vem crescendo em notoriedade, vem atraindo muito essas novas gerações, principalmente depois, antes já nos quadrinhos, mas agora também com o cinema. O último filme, o último filme, o Coringa, no papel do Joaquim Fênix, que foi lançado ano passado, 2019, e teve aí uma grande repercussão na mídia. Então vamos falar um pouco sobre esse personagem e suas implicações no nosso mundo real. Bom, não é de hoje que essa figura emblemática vem conquistando gerações através da cultura pop. Então, antes mesmo da sua criação, foi criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane. Então esses três caras criaram esse personagem. E ele apareceu pela primeira vez em uma HQ, uma revista de quadrinhos, em 1940, uma revistinha do Batman, em 1940. Então o Coringa, se nós o considerarmos como um agente do caos, lembrando que no filme Batman, o Cavaleiro das Trevas, com o Heath Ledger no papel do Coringa, ele mesmo fala, tem uma fala do Coringa, nesse filme, em que ele diz, eu sou um agente do caos. Então, considerando o Coringa como um agente do caos, ele já existia sobre outras formas e camadas, seja como entidades ou divindades que dentro de suas mitologias são considerados agentes de mudança, tal como o Exu na mitologia africana e o Locke na mitologia nórdica. Então, são agentes de mudança. E o Coringa é também uma espécie de agente de mudança, de agente do caos. Então, sendo um mestre da improvisação, o Coringa é naturalmente um agente da imprevisibilidade, e ele sabe lidar com isso de forma genial e sempre a seu favor. Ao contrário de muitos de nós, que buscamos ter controle sobre tudo que nos cerca, sobre a nossa própria vida o tempo todo, o Coringa não quer ter controle sobre nada e consegue surfar nas ondas das possibilidades, do imprevisível. E com isso ele acaba ganhando uma imensa vantagem, pois a sua maneira de ser e de agir extrapola a nossa lógica. E isso é apenas um dos motivos que faz com que esse personagem conquiste gerações. Então, saber se deixar e levar pelo caos é, de certa forma, dominá-lo. É dominar a criatividade e a própria ordem, quando o caos resvala para os fractais, que é a ordem dentro da ordem. Os fractais é visto dentro da matemática do caos. Enfim, o Coringa é aquele que domina a matemática do caos. E diante desse poder só resta ao Coringa o seu sorriso incontrolável, que para nós é sempre muito perturbador. E o caos é movimento. É a mudança, ainda que desordenada e brutal, que acaba alterando todo o meio, toda a ordem vigente, podendo proporcionar uma nova ordem. A criação de tudo que existe, que possa vir a existir, passa pelo processo do caos. É do estado caótico que os elementos começam a tomar forma e se organizam. E sempre há uma inteligência por trás disso. Em muitas culturas, a cosmogonia, que é a criação do universo, dos deuses, do homem, e entendida sob a perspectiva dos mitos, essa cosmogonia surge de um estado caótico que é organizado. Por exemplo, como está descrito no Gênesis bíblico, que no princípio era um caos, a forma era vazia e sem forma, e aí Deus disse, haja luz. Esse haja luz, claro que não tem nada a ver com a luz do sol, porque os astros foram criados depois, mas esse haja luz é a própria luz da potência criativa de Deus. Mas, em traduções hebraicas, dentro de conceitos de uma tradução original do hebraico, esse haja luz é o mesmo que haja ordem. Então, é quando Deus ordenou que todo aquele caos se ordenasse. se entrasse numa ordem criativa. Então, o Coringa, enquanto entidade, ele foi gerado em um ambiente caótico, e essa condição é apenas uma das chaves mestras para a gente entender a sua origem e o seu desenvolvimento. Antes disso, precisamos ter em mente que o caos já nasceu dentro dele, ainda que sob a forma de transtornos mentais. Então, dentro do universo das HQs, dentro desse universo do Batman, há três tipos de Coringa. Existe o palhaço, o louco e o assassino. Esses e outros elementos são encontrados nos três, nos três Coringas, nos três tipos. Mas, cada Coringa tem um desses três elementos com uma característica mais acentuada. É como se fosse o combustível que faz o motor girar e a máquina funcionar. Então, essas três faces aparecem no cinema, cada qual com a sua dose de caos. Vamos dizer assim. Bom, então, existem três tipos de Coringa. O palhaço, o assassino e o louco. Todos eles têm os mesmos elementos, só que em cada um deles um elemento predomina. Então, tem um Coringa que é mais palhaço, tem um Coringa que é mais insano, mais louco, e o outro que é mais cruel, é mais assassino. Mas, todos eles têm todos os seus elementos incluídos. Em maior ou menor grau. Então, entendido isso, vamos falar um pouco aqui do cinema. Então, o Coringa, com o seu lado mais palhaço, dentro do universo cinematográfico, pode ser encontrado na versão do César Romero, da série de TV dos anos 60, do Batman, aquela série famosa da década de 60. E é o Coringa mais inofensivo, vamos dizer assim. Acho que chega a ser divertido, arrancando até boas risadas. Lembro da minha infância assistindo essa série do Batman. Então, o Coringa não despertava nenhum tipo de assombro, de medo, nada. mesmo sendo criança. Aí, a outra versão do Coringa mais palhaço assim, foi a do Jack Nicholson, do filme Batman, do Tim Burton, de 1989. Embora tenha redefinido, o Jack Nicholson redefiniu o Coringa do César Romero, acrescentando toques de crueldade, mesmo assim, o Jack Nicholson seguiu em frente com aquele tom fanfarrão, meio caricatural do Coringa. Então, é um Coringa ainda muito caricatural, até fanfarrão. Então, é até mais palhaço assim. Continuou no mesmo esquema do César Romero. A coisa fica realmente séria com a versão do Heath Ledger em O Cavaleiro das Trevas, Batman, O Cavaleiro das Trevas, de 2008, do Christopher Nolan. Então, aqui o Coringa, ele aparece já feito, sem nada a acrescentar. E ele vem de maneira insana e cruel. As suas piadas são como armadilhas até quase que filosóficas, podemos dizer assim. Então, sem dúvida, é a versão mais perturbadora de todos os Coringas até o momento, em tratando-se dentro do cinema. E tudo contribuiu para que essa versão fosse considerada a mais perturbadora, desde a atuação do Heath Ledger, a atuação primorosa, as vestimentas, os trejeitos, o andar marcado, mas que às vezes soava falso, titubeante, o riso aterrorizante e a origem misteriosa do Coringa. Ele simplesmente aparece e a origem não é muito bem esclarecida. Então, por onde ele passa, esse Coringa, leva o caos. Por onde ele passa, leva o caos, o medo. Então, é a versão mais assassina do Coringa no cinema. É o que mais matou, inclusive criminosos. Além de contribuir na transformação de outro personagem, que é o Harvard Dent, que é um paladino da justiça. E ele transformou o Harvard Dent em um assassino esquizofrênico, com seu próprio senso de justiça. Então, é bem interessante. Um filme até bem perturbador, um papel bem perturbador. Existem aí uma série de polêmicas, se envolvendo esse papel por conta de que o Jet Leder veio a falecer logo depois do término das filmagens. Então, ele até ganhou o Oscar de intérprete, do papel, que foi um Oscar póstumo. Bom, e apesar do arquétipo do palhaço estar presente com muita intensidade, o Coringa, em sua versão mais psicótica e alucinada, foi construída com o Joaquim Fênix, com uma pegada até mais realista. E talvez por isso, por ser mais realista, também tem aquela tonalidade sombria, muito pesada, que culminou no filme Coringa de 2019, o ano passado, um filme do Todd Phillips. E, apesar da proposta do filme em apresentar o nascimento, o surgimento do Coringa, ele nasce com intensidade. Então, é o Coringa que dança com a própria loucura e convida a loucura do mundo para se juntar a ele para acompanhá-lo em uma espécie de dueto. Então, ele dança como o Shiva Nataraja, o dançarino cósmico na tradição hindu. Só que em uma versão suburbana, que dança para destruir o mundo à sua volta, destruir a cidade de Gotham City. a cidade já tão desgastada, tão cansada, tão cheia de problemas. Então, ele cria esse movimento de destruição, de caos, trazendo caos na cidade, quem sabe para preparar um novo mundo através do caos que ele cria, misturando a sua loucura com a loucura da sociedade humana. Então, isso é muito interessante no filme do Todd Phillips, o Coringa de 2019, com o Joaquim Fênix no papel, que também é uma outra interpretação primorosa. E levou o Oscar também. Então, assim, o Coringa, ele é um sedutor, não importa a sua versão ou em que formato ele nos é apresentado. O Coringa é um sedutor. Ele se tornou o arco-inimigo e uma espécie de cara metade do Batman. É o personagem mais conceituado e mais complexo do universo Batman. Além de ser o habitante mais famoso do Asilo Arcã, em que a gente vai fazer um vídeo só falando sobre o Asilo Arcã também. entre as suas características mais fortes estão a expressão facial, a sua gargalhada inspirada no personagem principal do filme O Homem que Ri, de 1928, que foi dirigido por Paul Muni. Então, a sua gargalhada doentia é marcante e perturbadora e muito bem elaborada e mostrada no Coringa do Joaquim Fênix. Além da explicação clínica para o riso incontrolado. Então, isso é uma doença. Eu vou explicar isso em um vídeo só sobre o Coringa do Joaquim Fênix. Vou falar mais detalhadamente sobre isso. Então, a expressão facial deformada tem as suas versões. A mais conhecida é que o nosso personagem antes de se tornar o Coringa ele teria caído num tonel com ácido que teria desfigurado o seu rosto e afetado a sua personalidade. Isso foi mostrado no filme do Tim Burton com Jack Nicholson. O professor Francisco Assumpção conversou eu já falei professor associado ao Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo e autor desse livro O Asilo Arcã Psicopatologia dos Vilões de Guatancite ele classifica o Coringa entre os que sofrem de transtornos bipolares e comenta que abre aspas sua fisionomia está associada a um padrão de humor característico que lhe traz muito mais próximo de uma patologia psiquiátrica determinada fecha aspas então o professor avaliou aqui principalmente o Coringa mais da sua origem mais dentro dos quadrinhos do que no cinema então ele fala que uma das características do Coringa uma das características envolvendo as doenças mentais ele coloca o Coringa dentro desse portador desses transtornos um deles é o transtorno de bipolaridade agora por que que o Coringa um personagem fictício embora enquanto entidade enquanto essência enquanto potência ele ele existe mas aqui como um personagem fictício mas que reúne em si uma série de problemas mentais né além de simbolizar crueldade a criminalidade o assassinato o caos né com todo esse pacote né que representa que simboliza esse personagem por que que ele seduz tanto e principalmente os jovens né bom a resposta ela não é tão simples assim né mas vamos tentar investigar alguns sintomas interessantes né em psicologia existe aquilo que é chamado de modelação ou seja é a imitação de modelos por exemplo o jovem que tem como ídolo o jogador de futebol ou um astro da música pop né então dependendo do nível de adoração desse jovem ele está ratificando endossando todo e qualquer ato desse ídolo né ele vai defender o seu ídolo né ele não só vai imitá-lo na maneira de se vestir no corte de cabelo na maneira de pensar né nas nas próprias atitudes mas estará defendendo de qualquer acusação né e mesmo preso por algum crime caso isso aconteça que esse ídolo seja condenado por algum crime hediondo ele ainda se tornará alvo de um novo grupo de fãs né que até se corresponderão poderão corresponder com esse essa pessoa né por cartas né isso é muito comum também quando criminosos com esse potencial acabe atraindo fãs né então isso acontece também é muito comum e aqueles adolescentes né aqueles jovens que tem como referência os traficantes né não apenas trabalha dentro da organização do tráfico mas dá vida por ele né porque lhe foi oferecido algo antes né o traficante o aliciador não apenas o seduziu com promessas mas foi além lhe deu uma posição dentro do do grupo onde ele também é respeitado né dependendo da hierarquia ele é respeitado pelos seus pares lhe deu uma espécie de família lhe deu um salário lhe deu poder ou símbolos de poder como por exemplo arma de fogo munição né e autorização para matar quem ameaçar a ordem da organização então o aliciador o traficante oferece tudo isso para aquele adolescente para aquele jovem que não tem referência nenhuma né suas referências estão destruídas então ele vai ver no traficante nesse grupo as suas referências o seu espelhamento vai se modelar a partir daí então antes disso o que que ele tinha né que referências ele tinha que modelos para se espelhar então ele vai ter que se espelhar naquele grupo que ofereceu algo para ele né a referência ela é fundamental na construção da personalidade isso começa com a família né e por extensão pela sociedade lembrando que a família é a menor célula da sociedade então em uma sociedade onde a estrutura mítica não é forte né aí perde-se os rituais os símbolos os valores se tornam frágeis eles não se sustentam né e um dos pilares da civilização ocidental é a tradição judaico-cristã né como nós bem sabemos então quando essa tradição ela é atacada estão sendo atacados os seus símbolos né as suas referências os seus valores que mantém a nossa civilização de pé funcionando né bom é vamos falar um pouco sobre maníaco depressivo né então antes de considerarmos o coringa como maníaco depressivo vamos entender o conceito né que é antigo e faz parte da história da psiquiatria né ao longo aí do tempo né então é desde muito tempo né muitos diagnósticos mudaram de nome de classificação né seja por causa de sintomas da sua evolução ou pela própria compreensão psicopatológica né que também foi mudando ao longo do tempo então há mais de 25 séculos né a melancolia já era considerada um problema mental segundo os textos hipocráticos né de hipócrates se manifestando através de um tipo de temperamento específico e acompanhado por um estado emocional abatido triste desanimado na idade na idade média o médico árabe avicena considerava a melancolia uma infecção na cabeça que acabava limitando a razão da pessoa fazendo com que a pessoa se inclinasse aos temperamentos e atitudes melancólicas né mas foi no século 14 que a melancolia passou a ser considerada como a conhecemos hoje né para Celso um médico e alquimista importante né considerava insano aquele que perdia a sua razão né e ele também ele também chamava ele considerava uma espécie de medicina alegre para tratar os melancólicos desesperados e uma medicina triste para tratar os melancólicos que riam demais então outros pesquisadores também consideravam que os melancólicos como pessoas tristes desesperadas né consideravam né com essas mesmas características mas que às vezes tinham surtos de risadas falsas né e no século 17 o Burton né um médico inglês fez uma revisão médica e filosófica de todo o conhecimento adquirido ao longo da história né até o seu tempo sobre o tema sobre a melancolia e a partir disso também foram atribuídos a melancolia a agitação a fúria e o delírio né então depois do século 17 o termo melancolia mudou radicalmente assim como o discurso médico e psiquiátrico para depressão então foi a partir daí que melancolia foi considerada né passou a se chamar depressão então a depressão ela deixou de ser um termo usado para sintomas e estados mentais e se tornou no final do século 19 uma doença mental de fato né no entanto o professor Francisco Assumpção ele explica que abre aspas esta depressão não pode ser confundida com tristeza o esplim né tédio característico da vida de qualquer ser humano isso porque ela inutiliza dificulta e causa prejuízo significativo tanto para o próprio indivíduo como para o seu meio circundante impedindo as possibilidades do indivíduo afetado de participar de maneira adequada do seu próprio ambiente fecha aspas então aqui o professor Francisco faz essa diferença né não se trata daquela tristeza daquele tédio normal comum que todo todo mundo passa né tem os seus momentos de tristeza depressão já é uma outra coisa né então ele faz essa diferença então muita gente às vezes fica triste e tal tô com depressão tô depressivo tô com depressão não não é bem isso depressão é um outro estágio né que é uma doença mesmo uma doença mental e o Coringa ele mostra em suas histórias a relação né essa relação depressão e mania né então por isso mania depressivo e ele mostra isso quando ele canta quando ele dança né com seu frenesi enquanto realiza atos criminosos então segundo o professor Francisco novamente abrindo aspas na forma bipolar dos transtornos do humor observamos um polo depressivo e outro maníaco com caráter afetivo da mania incluindo euforia com uma manifestação jocosa deste humor presente de forma sistemática no Coringa incluindo então euforia fúria raiva irritação aceleração exaltação passagem rápida de um estado de espírito ao outro essa alteração de humor exaltado acompanhado da euforia e da jocosidade presentes em todas as mensagens que o Coringa envia a polícia assim utiliza expressões fora de propósito como bapho de morcego cadê o Coringão boa boa morcego e outras que expressam de maneira jocosa e bastante infantilizada fecha aspas então também aqui uma explicação bem interessante do professor diagnosticando no Coringa no personagem esse estado maníaco depressivo e bipolar bom eu penso que a expressão infantilizada é própria do modus operandi da figura do palhaço que para fazer rir para se expressar de forma engraçada ele se infantiliza infelizmente o professor Francisco Assumpção decidiu não colocar em estudo o Coringa de Hatt Ledger por apresentar uma construção do personagem muito diferente da concepção original dos quadrinhos e somente dez anos depois surgiria então uma outra versão primorosa a do Coringa na pele do Joaquim Fênix então ele não fez nenhum estudo nenhuma avaliação do Coringa nessas duas versões ele preferiu se ater apenas a versão mais original a versão dos quadrinhos o fato é que o Coringa ele vem evoluindo o personagem ele vem evoluindo desde a sua aparição nas primeiras histórias em quadrinhos do Batman na década de 40 e atualmente essa evolução ela vai se exponenciando no cinema principalmente explorando ainda mais o vasto e complexo mundo do Coringa e do seu caos interno bom pessoal então é isso é um primeiro vídeo ficou até um pouco longo mas eu quis falar um pouco sobre a personagem do Coringa e a relação com alguns transtornos mentais no caso a bipolaridade o transtorno maníaco depressivo e ainda vamos falar um pouco mais sobre isso nos próximos vídeos onde eu vou analisar o Coringa na versão do Hat Ledger e o Coringa na versão do Joaquim Fênix pessoal muito obrigado mais uma vez continue me acompanhando se você gostou do vídeo deixa aí o seu like o seu comentário e vamos aí em frente com os próximos vídeos mais uma vez obrigado um grande abraço e faça o seu caminho